A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Sérgio Guzmão, presidente do BDMG, em resposta ao requerimento nº 923 de 2019, publicado no Diário Legislativo de 7 de 6 de 2019. O ofício da M. Dias Branco, SA Indústria e Comércio de Alimentos, em resposta ao requerimento de 788 de 2019, publicado no Diário Legislativo, em 4 de 6 de 2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 948 de 2015, da deputada Laura Serrano. Projeto de lei 2358 de 2015, do deputado Gleicon Franco. Projeto de lei 2895 de 2015, do deputado Tiago Cota. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam apreciação de plenário. Requerimento nº 1463 de 2019, deputado Leo Portela, que requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para conferir ao senhor Antônio Bernardini, embaixador da Itália no Brasil, título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Para declaração de voto, deputado Virgílio Guimarães. Eu gostei do requerimento, inclusive estou organizando aqui, e vou convidar o deputado Leo Portela e todos que quiserem, para constituir uma frente parlamentar Minas-Itália. A motivação original, não sou oriunde descendente de italiano, apesar de ter uma filha que tem até a dupla nacionalidade, mas é em função da questão de toda a discussão de investimentos da Itália aqui. A disputa ferrenha que existe. Então, um pouco na linha do que deve ser a nossa comissão, as frentes parlamentares, elas têm um papel grande em termos de diplomacia parlamentar, mas, sobretudo, na linha dos laços econômicos. E, nesse sentido, que não é muito do costume da Assembleia Legislativa de Minas, mas de outros parlamentos, inclusive a Câmara Federal, tem as frentes parlamentares Brasil, algum país amigo, mas, por que não, uma frente Minas Gerais, que equivale quase que a um país europeu, com a sua ligação com a Itália, no futuro talvez com a China, sem vulgarizar o assunto, mas as frentes parlamentares, elas têm um papel muito interessante que nós poderíamos percorrer também aqui, sobretudo, volto a dizer, na área do desenvolvimento econômico, dos laços econômicos. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Virgílio. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa de requerimento do deputado Bruno Engler, em votação, requerimento de comissão 2405-2019, em votação, requerimento a deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Para recebimento do requerimento de comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja agendada a reunião desta comissão para entrega do voto de congratulações da empresa Bebidas J.F. de Ouro Fino, na pessoa do senhor... Como que eu leio isso aqui? Harimon. Harimon. Baria? Baria? Esse é B? Faria. Faria? É. Harimon Faria, oriundo de requerimento apresentado nessa casa pelos 70 anos de sua fundação. Sala das Comissões, 14 de junho de 2019, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Esse é só para recebimento. Para recebimento, requerimento de comissão 2555-2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública para conhecer as iniciativas e boas experiências apresentadas no prêmio Bom Exemplo, que impactam diretamente no desenvolvimento econômico da nossa comunidade e do Estado. Sala de Comissões, 11 de junho de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laborator da ata e encerro os trabalhos. Obrigado.